Olá a todos, meu nome é Danilo Barros, sou médico dermatologista e membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Hoje vamos conversar com você sobre um tema importante, a hidradenite suborativa. Você sabia que essa condição que causa nódulos dolorosos, inflamações da pele, pode e deve ser tratada de forma mais eficaz com a ajuda de uma equipe multidisciplinar? Vamos entender como isso funciona? Primeiro, vamos falar sobre o dermatologista. É este o profissional que vai avaliar as lesões de pele, vai fechar o diagnóstico e afastar outras doenças que podem simular HS. O dermatologista é fundamental, pois ele vai iniciar o tratamento clínico, vai acompanhar o paciente ao longo de toda uma jornada, entendendo a complexidade da doença e pode sugerir opções que ajudam não só a controlar as crises, mas principalmente melhorar a qualidade de vida do paciente. Será ele o responsável por também direcionar o paciente para outras especialidades no momento certo. Mas o tratamento não para por aí, já que há várias outras comorbidades associadas à HS. Muitas vezes as cicatrizes terão que ser removidas por um cirurgião com experiência no manejo da doença. Um radiologista, por exemplo, também é importante, pois através da análise das lesões se consegue mapear e planejar uma cirurgia de forma mais adequada. Um especialista de feridas, por exemplo, é importantíssimo, principalmente nos casos pós-operatórios e também é importante no manejo multidisciplinar. Outras especialidades serão solicitadas quando bem indicadas. O gastroenterologista, nos casos de doença inflamatória intestinal ou doença de Crohn associada, ou mesmo o reumatologista, nos casos de artrites associadas à HS. E não podemos esquecer, por exemplo, do papel do nutricionista. A alimentação tem um impacto significativo na inflamação do corpo. Um nutricionista pode ajudar a criar um plano alimentar que reduz a inflamação, além de sugerir alimentos que possam contribuir para a saúde da pele. Uma boa alimentação pode ser um grande aliado na luta contra a hidradenite suporativa. E por fim, e não menos importante, o suporte psicológico também é fundamental. Muitas pessoas que convivem com a hidradenite enfrentam não apenas o sofrimento físico das lesões, mas também dificuldades emocionais. Um psicólogo ou um psiquiatra pode ajudar a lidar com a ansiedade, a depressão e o estigma social que muitas vezes acompanha essa condição. O suporte emocional é tão importante quanto o próprio tratamento físico. Esse profissional pode também ser um aliado para o paciente parar de fumar, fator de risco tão importante na HS. Em resumo, o tratamento da hidradenite não é apenas responsabilidade de um único especialista, mas sim de uma equipe integrada. Juntos, dermatologistas, cirurgiões, clínicos, nutricionistas, psicólogos, entre outras especialidades, podem oferecer uma abordagem completa, que vai muito além do tratamento das lesões. Se você ou alguém que você conhece está passando por isso, é essencial buscar ajuda médica. A hidradenite expurativa pode ser sim desafiadora, mas com o suporte certo é possível viver de forma mais confortável e saudável. A hidradenite expurativa pode ser sim desafiadora.